Olá, Lernos. Acredito que vocês já me conheçam. Eu ministrei a disciplina de comunicação efetiva em hubs de inovação, mas para quem não me conhece, meu nome é Tatiana de Carvalho Duarte, eu sou doutora em desenvolvimento humano e tecnologias, sou mestre em comunicação midiática, pós-graduada em comunicação empresarial e a minha formação de origem é jornalismo. Também sou vice-diretora científica da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo. Atualmente eu trabalho como jornalista dos Institutos Federais do Paraná e também do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. Estou agora aqui para ministrar para vocês a disciplina Startups e GovTechs. Nessa disciplina a gente vai falar um pouquinho sobre o ecossistema GovTech no mundo, no Brasil, no estado do Paraná. Então a gente começa na nossa primeira unidade de autoestudo falando um pouquinho sobre conceitos. Quais termos vocês precisam conhecer para entender a nossa disciplina daqui para frente? Depois, na unidade de autoestudo número 2, a gente vai falar sobre legislação, sobre como essas diretrizes e regramentos durante muito tempo prejudicaram o crescimento do ecossistema GovTech no Brasil e agora, com novas leis, com novos regramentos, o ecossistema tem crescido exponencialmente. Então essa nova legislação contribuiu muito. Já na unidade de autoestudo número 3, a gente fala sobre o cenário do ecossistema GovTech no Brasil, no mundo e mais especificamente no Paraná. Então eu trago cases para vocês que foram realizados especificamente no Paraná. Vocês vão entender também quais políticas públicas foram feitas para incentivar o crescimento das iniciativas em GovTech. Inclusive o Banco Mundial atualmente considera o Brasil como o segundo país em maturidade de governo digital do mundo. E essas iniciativas e políticas públicas contribuíram muito para essa conquista. Aí chegando na nossa última unidade de autoestudo, na unidade de autoestudo número 4, a gente vai falar sobre o cenário futuro, sobre o que espera-se que aconteça daqui para frente com relação ao ecossistema GovTech, quais são as áreas que terão mais especulação daqui para frente, de que forma que a inteligência artificial pode contribuir com esse cenário, assim como armazenamento em nuvem, Green GovTech, que é uma tendência para as iniciativas das startups na área de sustentabilidade. Enfim, vamos entrar um pouquinho aí no cenário futuro. Bom, é isso. Espero que vocês gostem da disciplina, espero que vocês participem, façam as atividades, leiam os conteúdos complementares, porque eles vêm aqui agregar muito a tudo que eu vou ensinar na disciplina, então vocês vão ver outras referências, vão entender um pouco mais sobre o cenário, além do pouquinho que vai conseguir passar para vocês nessas quatro unidades de autoestudo. E acima de qualquer coisa, pessoal, participem do fórum. O FEMO é um espaço muito rico, porque é lá que vocês vão poder trocar conhecimento entre vocês. E isso é muitíssimo interessante, porque eu estou aqui para passar para vocês tudo o que eu estudei, tudo o que eu li sobre o assunto nos últimos anos, e podem ter certeza que é bastante coisa, mas nunca será tudo. Então, entrem em contato com os colegas de vocês, participem do fórum, porque cada um dos colegas que participam da disciplina, com certeza vai ter muito a agregar, vai ter outras referências para trazer. Cada um de vocês tem contextos diferentes, culturas diferentes, e com certeza tem muito a agregar. Então, participem do fórum, façam as atividades, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui à disposição, assim como os tutores, ok? Nos vemos, então, na unidade de autoestudo número 1. Tchau, tchau.